Olá, minha gente! Tudo bem com vocês, meninas? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, que vocês estejam com saúde. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim falar pra vocês de três perfumes com lavanda que eu tenho aqui na minha casa e que eu gostaria de trazer algumas informações pra vocês, caso alguém não conheça alguma dessas fragrâncias, o que eu acho bem difícil, porque são fragrâncias muito gostosas, versáteis, que muita gente conhece. Então, vamos lá! Eu vou começar falando pra vocês da Aqua Vibe da Avon, Pretty Blue. Ela vem 300ml e eu achei uma graça que veio escrito aqui, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Aqui, para o dia começar e acabar feliz. Eu amei essa frase, porque essa fragrância realmente traz uma sensação de felicidade, né? É uma fragrância bem fresquinha. É interessante, pessoal, que essa fragrância, ela foi criada em 1983. Vocês têm noção? Gente, é muito antiga. E eu gosto muito dessa fragrância, eu não uso ela assim, eu coloco ela no borrifador. Ó, eu ponho um adesivinho aqui e coloco, fica mais fácil de aplicar. Eu compro o borrifador pra ficar mais fácil de aplicar. Eu uso ela no meu lençol, no sofá, no tapete, nas cortinas. Eu uso quando tá muito calor, depois do banho. Eu gosto de aplicar na cama das crianças. Os meus filhos amam esse cheirinho. Meu filho tem 7 anos e toda vez que eu borrifo esse perfuminho aqui pela casa, ele vem perguntar pra mim que perfume que eu tô usando que é muito gostoso, ele fala. Aí eu explico pra ele que eu apliquei na casa, que é um perfuminho da Avon, e mostro pra ele. Toda vez ele fala, toda vez que eu aplico ele fala. Mas é uma delicinha essa fragrância, né? É uma água de banho, então ela não dura mais que uma hora. Se você aplicar muito na sua pele, ela vai durar uma hora. Na minha não dura mais que isso. Em grandes quantidades pra durar uma hora. Mas ela é gostosa pra usar assim na casa, deixar aquela sensação de casa limpa, fresca. É muito gostosa essa fragrância. E ela me lembra demais o perfume Tati do Boticário, né? Quem nunca teve um Tati pra chamar de seu, não é verdade? Eu gosto muito dessa fragrância. É um cheirinho de band, bem refrescante. Então essa é a resenha do Aqua Vibe. A lavanda do Aqua Vibe Pretty Blue. Agora vamos falar desse aqui. Esse aqui é o Petit Lavande. É o Atitude. Gente, não se engane com essa bolinha pequenininha, com um perfuminho que é considerado infantil da Avon. Não se engane. Se você não conhece essa fragrância, você precisa conhecer se você gosta de lavanda. Esse perfume me lembra demais o Macherri do Boticário. Lembra muito, é muito parecido. Esse aqui já é uma lavanda mais talcadinha. Não é uma lavanda boba. Ela dura em torno de 5 horas na minha pele. Eu acho ela forte. Ela tem como nota de fundo o patchouli, que dá peso na fragrância, né? Eu tenho um problema com perfumes com patchouli. Me incomodam um pouco. Porque eu acho muito forte. É uma nota bem terrosa, né? Mas ele é muito gostoso. Ele é considerado um frutal floral, porque ele tem abacaxi e bergamota de saída nas notas, né? Mas eu não sinto nada de frutal nele, não. Eu sinto só realmente a lavanda e as madeiras que ele tem de fundo. Que ele tem cedro, âmbro, almísca. É uma fragrância bem limpa, né? Que te deixa com essa sensação de limpa. Mas é uma fragrância forte. Ela não é bobinha, tá? Ela até me incomoda um pouco. Então, eu maneiro nas borrifadas. E agora eu queria falar pra vocês dessa fragrância da Marrogani. Até aqui, a caixa, ó. Era um sabonete que eu tinha. Vem três sabonetes na caixa da Marrogani. Que é dessa linha aqui, lavanda e algodão. Gente, que perfume é esse? Esse é só um body splash, né? Mas a Marrogani tem a linha completa dessa fragrância. Desde shampoo, condicionador. Até creme pras mãos, pros pés. Rolon. O perfume mesmo, né? De 100ml. Tem tudo. Hidratante, sabonete, emoção, mousse. É uma linha completa de lavanda e algodão da Marrogani. Eu amo essa fragrância. Inclusive, é uma boa dica aí de dia das mães. Pra você dar pra sua avó, pra sua tia, pra sua mãe. É um perfume coringa. Que acho que toda mulher devia ter na coleção. Não é parecido com nenhum outro. É uma fragrância deliciosa. Não é uma lavandinha boba também, não. Desses três que eu citei aqui. Essa é a lavanda mais, assim, eu diria elegante. Ela é uma lavanda que já tem mais peso. Na minha pele, ela dura de seis a oito horas. E eu também tenho que tomar cuidado com as borrifadas pra não incomodar. Ela tem uma saída bem gostosa. Quando você borrifa, você sente o eucalipto. Que ela tem o eucalipto de saída. É bem refrescante, mas logo passa esse cheirinho refrescante. E vai ficando aquele cheirinho mais cremoso. Mas, não cremoso, como eu posso dizer? Mais confortável, né? Que é chamado lavanda de algodão. É mais confortável. Acredito que pelas notas de almíscar e de sândalo. Que tem de fundo, né? Nessa fragrância. Eu amo esse cheirinho, gente. Eu já dei pra minha mãe uma vez. Ela gostou também. Pode ser usado tanto no verão quanto no inverno. Ele cabe em qualquer clima, qualquer ocasião, qualquer idade. É uma fragrância deliciosa. Até vou deixar aqui na caixa de descrição. Se você quiser comprar essa fragrância da Mahogany, lavanda de algodão. Eu vou deixar aqui no box de informações o link das lojas da Mahogany. Aí você pode escolher qualquer link. Clica e aí você vai ser direcionado pra loja online. E se você quiser ser revendedora da Mahogany, consultor, consultora da Mahogany, aí no Nordeste, né? Se você for do Nordeste, se você mora aí na região de Juazeiro do Norte, no Ceará, na região de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, na região de Catolé do Rocha e de Cajazeiras, na Paraíba. Se você mora próximo a essa localidade e quiser ser consultora ou consultora da Mahogany, você pode procurar uma dessas lojas que eu vou também deixar o contato aqui no box de informações. E aí você entra em contato com as meninas que elas vão te atender lá com o maior prazer, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas lavandinhas deliciosas. Me conta se você já conhece alguma, se você tem preferência por alguma. Vamos conversar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!